Deus tá mandando eu te dizer que ele vai quitar todas as suas dívidas, ele tá vendo tudo, ele tá vendo o teu desespero, ele sabe do teu caráter, ele sabe da tua índole, ele sabe que você não é de ficar sem pagar a ninguém, ele sabe que você não é nenhum caloteiro, nenhuma caloteira, até porque sempre foi ele que esteve contigo e quitou todas as suas contas. Só que teve a pandemia, você passou por algumas coisas, sofreu algumas crises aí, inclusive financeira, e Jeová tá dizendo, eu permiti você esse tempo aí vivendo essas crises, inclusive financeira, pra poder ter um particular maior contigo, pra poder você ver que você depende tão somente de mim, que sou eu que banco você, que sou eu quem sustento você, que sou eu quem pago suas contas, que sou eu Jeová Jiré, Deus de providência na tua vida. Jeová Jiré tá dizendo, tô eu hoje limpando nomes aqui, estou eu hoje fazendo tudo novo aqui, estou eu hoje entrando com providência aqui, estou eu hoje aqui surpreendendo, tem gente até te devendo e não te paga, e já tem tempo, e Jeová tá dizendo, tô indo lá incomodar, vou espremer os miolos, pra poder não tirar você da cabeça, pra poder lhe pagar. E Jeová tá dizendo, vai ser de forma dobrada, Deus tá dizendo, quem tá te devendo vai te pagar, quem não te procurava mais, vai lhe procurar pra acertar que tá as contas contigo aí, fica em paz. E ele manda eu lhe dizer, que ele vai pagar suas contas, porque ele é Jeová Jiré, Deus de providência na tua vida. Receba e deixa aqui nos comentários, Jeová Jiré vai pagar minhas contas como sempre. Deus te abençoe, não é o homem que te bancar, não é o homem que te sustentar, é Deus.